Já estou de volta com o seu programa Aqui Tem, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pelo teu carinho aqui na tela da TV Norte e Amazonas. Que audiência é essa, hein? A audiência maravilhosa do seu sabadão. E olha onde eu estou, senhoras e senhores. Eu estou aqui no Tio Armênio, que fica no Amazonas Shopping. Em dois endereços, viu? Tanto aqui no Amazonas Shopping, como também no Manauara Shopping. Você tem essas delícias. E hoje, sábado, olha só o que está sendo servido, sendo preparado para você e toda a sua família. Uma deliciosa, completíssima feijoada. Olha, Matuto, que mesa linda. Hoje é sábado, né? A família está em casa, as pessoas estão em casa, pensando, tem gente que nessa hora está pensando assim, o que eu vou almoçar hoje, sabadão, hein? Perfeitamente. Olha, nada melhor do que provar uma delícia como essa que a gente está oferecendo aqui no Tio Armênio do Amazonas Shopping. Uma feijoada completíssima, tá? Preparada com todo carinho, com muito sabor. Tenha certeza disso. Agora, durante a semana, nós temos toda uma programação de um cardápio também especial, não é isso? Isso mesmo. Todos os dias a gente tem um menu exclusivo, né? Oferecendo várias opções. Geralmente são três ou quatro opções. Uma ave, uma carne e um peixe. Geralmente peixes locais, né? Que a gente pode oferecer todos os dias. Além da feijoada, que eu também sirvo na quarta-feira. Então, segundo e terça, eu tenho pratos executivos. Terça, quinta e sexta. E na quarta-feira, a gente oferece também o buffet de feijoada. Agora, tem um detalhe, né? Para as pessoas, os nossos telespectadores, que já viram esta marca. Mostra a marca! E já pensaram assim, de onde vem essa marca? Quanto tempo tem essa marca no mercado? Vamos contar essa história. O Tio Armênio, ele nasceu em 2003, né? Na cidade do Recife. O desejo do sobrinho do Tio Armênio em criar um restaurante que é homenagear o tio. Deu início a esse projeto, homenageando o tio dele, o Tio Armênio. Então, foi lá em Recife, nossa primeira unidade, no Shopping Recife, há 17 anos atrás. O Tio Armênio é, sim, uma casa portuguesa, mas com influências regionais. Ou seja, você tem em Fortaleza um determinado prato que você não tem em Manaus, determinado prato que você tem em Teresina, você não tem em Recife. Então, tem essa brincadeira, né? De usar essa influência regional de cada local para poder agregar o nosso cardápio típico português. Você que não conhece, ainda não veio provar essa delícia, o paladar, eu te passo esse convite para você. Hoje, sábado, tem a feijoada. E pode falar assim, Matuto, te vi na televisão hoje e eu estou aqui para saborear a melhor feijoada da cidade. E sobremesa? Nós trouxemos para cá, para Manaus, um biscoito que chama Bricele, que é um biscoito produzido por Freiras, num convento lá em Olinda. Então, a gente usa esse biscoito, bem crocante, intercalado com sorvete de creme e calda de chocolate. É uma delícia. É um espetáculo. Essa maravilha que você está vendo na sua tela, você ficou com água na boca, né? Eu também. Vou já provar, viu? Vai sim. Vou já provar essa delícia. Para quem está nos assistindo agora e quer comemorar o seu aniversário aqui. Como é que funciona a questão de reservas? O meu contato local, que a gente pode ligar diretamente para mim, fazendo suas reservas, né? Com certa antecedência, porque a gente tem um fluxo bem intenso. Vai ser uma honra recebê-los. Maravilha, Matuto. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. A participação aqui do nosso programa de dicas, dicas para a família, né? Que é sempre bom falar para a família, né? Agora é o seguinte, o horário de funcionamento e também nesse período, nesse fim de semana aqui, hoje é feriado, estamos aqui te aguardando e segunda-feira também é feriado, dia 7 de setembro. Verdade. O shopping hoje está abrindo das 10 da manhã às 22 horas, mas o nosso funcionamento dá início às 11 horas da manhã. Então a gente vai do almoço, das 11 horas da manhã até às 22 horas, junto com o horário do shopping. Pronto! Você gostou, né? Eu sei que você gostou. Olha essa maravilha aqui, feijoada completa, abacaxi, roca roca. Aqui a gente tem, além da feijoada, com todos os pertences, como vocês estão vendo, a gente tem um arroz, tem uma couve amineira, tem esse belo vinagrete que está aqui também exposto, uma abacaxi, laranja, banana, tem uma farofazinha de cebola, uma pimenta muito bacana e tem também o pão de alho, que é uma sensação, o pessoal gosta bastante. Hum, eu estou com água na boca, viu? É, tio Armênio aqui no Amazonas Shopping, também no Manauara Shopping. Isso mesmo, nossa segunda unidade aqui em Manaus. Obrigado, viu amigo? Um abraço querido, obrigado a você. quero te ver sempre aqui na tela do programa aqui. Ah, um abraço, eu estou aqui na discussão, sempre. Dando essas dicas, dicas especiais para você. Agora vamos fazer o seguinte, as pessoas estão perguntando, eu sei que estão perguntando aí, mostra só um prato executivo, vamos falar de um prato executivo. Vamos, por exemplo, eu tenho um prato que é um sucesso, que a gente tem uma aceitação muito boa, que é uma maminha. Essa que você está vendo aí? A maminha Angus, servida com arroz birubiro e feijão tropeiro. é uma sensação, o pessoal gosta muito. Esse dos executivos é o prato mais pedido. Essa delícia que você está vendo na sua tela, gostou? É, meu amigo, tio Armênio, obrigado Matuto. Obrigado a você, seja sempre bem-vindo. Um abraço querido. Isso mesmo, eu vou ficando por aqui com o seu programa que tem, agradecendo a tua companhia, a tua audiência, muito obrigado pela audiência maravilhosa de hoje, sábado, um feriadão, você em casa, com toda a sua família. Fique agora com o sábado animado, a nossa programação não para, viu, porque 12h15 tem Manil Show, alegria na sua televisão, e 18h15 da tarde, você tem o Norte Notícias com Alex Costa. Tenham todos um excelente feriado, maravilhoso sábado, um completo domingão. Segunda-feira, a gente se vê no programa agora, com o Na Minha Casa Agora, e também o Minuto Oferta. A gente se vê aqui na TV. Tchau! E aí e aí e aí e aí